A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Sempre que fomos feridos, enfrentamos a escolha de retaliar ou nos reconectar. Quando buscamos a vingança, isso não nos satisfaz. Para citar Mahatma Gandhi, se praticarmos a lei do olho por olho, acabaremos todos cegos. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. As palavras iniciais são de Desmond de Tuto e sua filha, autores de uma excelente obra que temos apresentado aqui no programa ao longo de algumas semanas. O Livro do Perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo, da editora Valentina, aqui do Rio de Janeiro. Cabe inicialmente, querido amigo ouvinte, uma explicação, sobretudo se você vem nos acompanhando nas últimas semanas, falando desse tema do perdão com base na obra do já citado Desmond de Tuto. Na última semana nós tivemos que fazer uma pequena alteração nessa sequência e então apresentamos um tema que segue a mesma linha de raciocínio, a mesma temática, mas uma outra obra. Nós apresentamos o livro do já conhecido aqui no Café Literário, Jack Kornfield, que é um psicólogo clínico, especialista na área da meditação, uma pessoa extraordinária, que tem inúmeras obras, todas elas muito sensíveis, muito profundas, que seguem naturalmente a linha de pensamento do budismo, mas eu vejo, entendo, que a sua contribuição é de natureza mais ampla, porque fala da condição humana, do sofrimento, da importância do autoconhecimento, de uma atitude nova diante da vida, a tomada de consciência diante dos processos do viver. O livro se chama A Arte do Perdão, da Ternura e da Paz, do, vamos repetir o nome dele, Jack Kornfield, da editora Cool Tricks, de São Paulo. Uma obra excelente, uma pequena obra e grandiosa no seu conteúdo. Então, cabe aqui essa explicação. Nós tivemos que fazer uma alteração na sequência dos nossos temas. Por isso, inseremos esse programa que fala exatamente do mesmo tema. Jack Kornfield está muito próximo desse pensamento de Desmond Tutu e de outros tantos autores que nos convidam a essa reflexão sobre a importância do perdão como uma atitude valiosa naquilo que se refere à construção do bem-estar, da alegria de viver. Posto isto, nós vamos retomar os nossos comentários e, hoje, encerrando, em torno da obra de Desmond Tutu, O Livro do Perdão. Tem sido uma alegria poder conversar com você, querido ouvinte, a respeito desse tema, seguindo as orientações dos autores no contexto dessa obra. Falar sobre o perdão é sempre um tema desafiador. Os nossos autores relatam inúmeros casos, inúmeras situações que revelam o treinamento do perdão como uma prática de saúde. Portanto, um caminho de equilíbrio ou de reequilíbrio do nosso estado emocional e mental. Vale a pena consultar esta obra, porque, de fato, ela representa uma contribuição, eu diria, bastante significativa, porque os autores falam da sua própria experiência. Desmond Tutu é uma figura extraordinária, desenvolve um trabalho que é psicológico, é também espiritual, uma espiritualidade socialmente engajada, comprometida com a transformação social, com valores que, de fato, modificam a nossa visão de mundo, as nossas atitudes, as nossas decisões. E tudo isso vai, naturalmente, impactar a dimensão da relação humana. Lidar com o outro é sempre um desafio, porque nós estamos lidando com pessoas que têm uma história e ninguém tem condições de julgar a vida do outro, a vida de quem quer que seja. Porque nós somos a síntese de tudo o que nós realizamos até este momento. O que realizamos, o que pensamos, o que sentimos, os nossos sonhos, nossas tristezas, nossas decepções, Portanto, cada um tem os seus próprios padrões e não cabe nenhum tipo de julgamento. Talvez, cada um de nós possa treinar a compreensão, treinar a percepção empática, se colocar, portanto, no lugar do outro e tentar, de algum modo, compreender a sua história e, com isto, certamente, suas decisões, seus equívocos. Enfim, cada um é a sua própria história. Mas todos estamos interligados. No fundo, todas as nossas histórias se interligam de algum modo, porque nós compartilhamos com o outro a nossa humanidade comum. Por isso, amigo ouvinte, este tema se revela atual, oportuno e ajuda a transformar, não apenas um coração ressentido, magoado, mas também, e eu diria, sobretudo, um contexto social. O perdão tem um outro significado e os nossos autores contribuem de forma bem interessante para uma compreensão mais ampla do processo do perdão. A propósito, no programa de hoje, fechando este ciclo, que tomou como objeto de reflexão, de estudo, o livro que está aqui sendo citado, nós vamos apenas retomar aqueles quatro caminhos, aprofundar um pouco mais para, então, deixarmos o ouvinte muito à vontade para ler o livro, tirar suas próprias conclusões, encaminhe perguntas, se você desejar, compartilhando a sua experiência, suas questões, suas reflexões, isso, pode acreditar, nos ajuda bastante. Então, os nossos autores, no capítulo 3, apresentam o quadro pelo caminho, quer dizer, o treinamento do perdão envolve, segundo Desmond de Tuto, quatro caminhos importantes. Diante de um quadro de violência, de crueldade, isso quase que inevitavelmente vai gerar mágoa, algum tipo de dano, alguma perda, que, por sua vez, vai implantar no nosso coração a dor, o sofrimento. E, diante disso, nós temos dois caminhos básicos, ou duas opções, optar por fazer mal ou optar por superar. Quando eu opto por fazer mal, eu acabo rejeitando a nossa humanidade comum, como já explicamos em outro programa, e, então, eu vou investir na vingança, na retaliação, na revanche. Isso aumenta a violência, aumenta a crueldade, que aumenta a mágoa, o dano, a perda, e que vai aumentar a dor. E eu permaneço nesse circuito fechado da mágoa, do ressentimento e do padrão reativo da vingança. Mas, diante da dor, quando eu opto por superar, não é ainda superar, eu escolho superar. Eu quero mudar a história. Eu quero sair da condição de vítima e me tornar o sujeito da minha própria vida e escolher um caminho diferente. Quando eu opto, portanto, por superar, aí, então, entram os nossos autores, desenhando quatro caminhos importantes que vão configurar o que eles chamam de ciclo do perdão, superando o ciclo da vingança. O primeiro passo é contar a história. O segundo é dar vazão à mágoa. O terceiro passo, o terceiro caminho, é conceder o perdão, reconhecendo a nossa humanidade comum. E o quarto passo é renovar ou abrir mão do relacionamento. Vamos olhar um pouco, amigo ouvinte, para esse primeiro passo, esse primeiro caminho, que é contar a história. Mas por que contar a história da mágoa, do sofrimento, do ressentimento? Lembrando que esses quatro caminhos nós só poderemos trilhar no treinamento do perdão quando, lá no início, diante da dor, optarmos pela superação disso, da dor, da mágoa, do sofrimento. Enquanto eu permaneço na ruminação, lembrando de cada detalhe, lembrando de cada momento, de cada instante que ajudou a construir a minha dor, a minha mágoa, o meu ressentimento, eu ainda não começo a trilhar esse caminho. Porque a mágoa, já falamos isso em outros programas, ela tem uma característica de atemporalidade. O indivíduo lembra do que aconteceu há 10 anos, por exemplo, há 20 anos, como se isso tivesse acontecido ontem. Então, essa atemporalidade ajuda no processo da ruminação. Essa é uma palavra que se usa em psicologia clínica e que fala desse processo cognitivo, mental, de permanecer ruminando as ideias. É como se, com o pensamento, mastigássemos lentamente cada momento, cada instante de dor e de traição. A mágoa também acaba sendo um tanto cinematográfica, porque eu lembro como se fosse ontem, nos mínimos detalhes. Cada cena permanece viva na minha memória. Isso tudo ajuda, como falamos, na ruminação. Então, enquanto estamos ruminando o passado, a mágoa e assim por diante, eu ainda não optei por superar essa dor. Mas, quando eu opto por isso, o primeiro caminho que é sugerido é contar a história. Mas, por que isso? Como falam os autores, contar a história é o modo como resgatamos nossa dignidade após sofrermos algum dano. É o modo como começamos a recuperar o que nos foi tomado e a compreender e extrair sentido de nossa ferida. Isso precisa ser entendido, amigo ouvinte, porque parece que isso vai na contramão das ideias mais comuns a respeito da prática do perdão. Falar da história de mágoa, de dor, de sofrimento, sim, porque quando nós conseguimos falar da nossa própria história de mágoa, é como se nós estivéssemos arrumando a mente e, ao mesmo tempo, dando um sentido para tudo. Vamos entender isso. Dar um sentido ao contar a história de mágoa não significa justificar o mal sofrido, a traição, a deslealdade. Uma violência nunca se justifica. Quando eu conto a história e dou um sentido, é porque eu consigo extrair da dor e da ferida algum aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Isso não é apoiar a violência. Isso não significa se tornar passivo diante do que o outro fez de errado. Não é apoiar a injustiça. É mudar a perspectiva, o ponto de vista. Isso faz a diferença. Como dizem os autores, quando conhecemos as nossas histórias e encontramos um sentido no que aconteceu, nós nos conectamos à história maior de nossas vidas e ao seu significado. Nós, no fundo, nos tornamos mais resilientes, mais capazes de lidar com o estresse e aumentando as nossas chances de cura pessoal. A resiliência significa a capacidade de retomar o curso do desenvolvimento depois das pancadas, depois dos traumas, das violências sofridas. Falar dessa história, abrir o coração. Enquanto eu permaneço no silêncio, eu posso me culpar. No fundo, eu dei motivo para que o outro fizesse isso comigo. Não, isso não existe, amigo ouvinte. Se eu me culpar, eu retiro de mim mesmo a chance de retomar o curso da minha vida. Não é este o caminho saudável. também não preciso acusar o outro, ainda que ele seja o autor da afronta. Não é negar isso. Ele causou o mal. Mas o que eu vou fazer com isso dentro de mim é responsabilidade minha, ainda que eu busque ajuda. Não tem nenhum problema. Isso é saudável. Então, contar a história significa sair da condição de vítima e sair do campo mental da ruminação e desse circuito fechado da mágoa e do ressentimento e colocar em palavras a minha história. Isso tem uma importância, isso tem um significado. Os estudos na área da psicologia clínica demonstram de várias maneiras, através de inúmeros estudos que poderemos aqui citar, os autores fazem essas referências e muitos outros que trabalham, sobretudo no campo da resiliência. Esses autores deixam isso muito claro, o que vamos dizer. Quando uma criança, por exemplo, que sofreu um trauma, quando se torna um jovem ou mesmo uma criança um pouco mais velha ou um adulto e consegue recuperar com as palavras a sua história de dor e de sofrimento, conseguem falar disso, falar do que o pai fez, a mãe, o tio, o vizinho, quando conseguem falar e dar um sentido, o meu pai agiu muito mal comigo. Ele me batia, ele falava palavras rudes que me ofendiam e me deixavam profundamente magoado e eu hoje compreendo, porque ele era um homem que tinha problemas com o álcool, por exemplo. São histórias que aparecem nos vários relatos. isso significa ficar feliz com a atitude desse pai adoecido? Não. Isso significa apoiar o ato? Muito menos. Isso significa dar um sentido. Ele agia mal comigo não porque eu fizesse algo errado, não porque eu fosse uma criança má ou defeituosa. Não. Isso não existe. uma criança sofre maus tratos não por ter um defeito, por ser muito levada, como se diz, por ser desobediente. Não. Uma criança sofre maus tratos porque quem cuida dela tem um desequilíbrio, tem uma doença, tem um processo que precisa de orientação e de tratamento. Uma criança não pode se responsabilizar ou se culpar por isso. então quando essa criança mais tarde consegue falar disso e entender que ela passou por tudo isso porque o seu pai era um doente isso não a torna mais feliz mas isso a torna mais consciente porque as palavras vão arrumando a sua mente e vão dando um sentido. Enquanto ela permanece no silêncio é possível que ela se culpe e então rumine coisas do tipo o que eu fazia de errado para merecer aquilo. Então quando eu dou o primeiro passo no sentido do treinamento do perdão e falo da minha história e conto a minha história eu arrumo a minha mente os meus pensamentos eu acabo encontrando algum sentido e vamos voltar a repetir amigo ouvinte não é para justificar não é para apoiar o mal sofrido a violência que veio do outro é para dar um sentido a essa dor para que eu transforme essa ferida numa cicatriz porque toda ferida pode ser curada nem sempre é fácil e quando uma ferida se cura ela se transforma numa cicatriz é uma marca que fica mas que já não dói mais porque eu dou um sentido eu transformo em crescimento em aprendizado o perdão se revela como uma prática saudável nesse sentido de retomar o curso do desenvolvimento e seguir a sua vida em outras palavras é uma prática de resiliência como temos falado então os nossos autores sugerem isso fale a verdade comece pelos fatos evite julgamentos relate os fatos conte a história primeiro a um amigo um ente amado ou uma pessoa de total e absoluta confiança e eles dizem mais considere a possibilidade de contar a história para a própria pessoa que o prejudicou ou de lhe escrever uma carta isso vai exigir um pouco mais de trabalho interior um pouco mais de maturidade e um pouco mais de coragem mas em alguns casos pode se revelar como algo importante e aceite o fato de que o que aconteceu não pode ser mudado nem desfeito contar a história pode ser transformador mas não é contar para qualquer pessoa é para alguém muito importante e não é no sentido de expor o outro e de se vingar contando a história para alguém para que esse alguém que é ligado ao agressor possa mudar a sua visão porque ele considerava aquela pessoa uma pessoa honesta uma pessoa equilibrada mas eu vou te contar o que ele fez isso não é contar a história dentro do treinamento do perdão isso é se vingar de outro modo uma vingança passiva não deixa de ser vingança o segundo passo que os nossos autores sugerem é dar vazão à mágoa identificando os sentimentos que estão associados aos fatos lembrando como eles dizem que nenhum sentimento é errado é mau ou é inválido nenhum também reconhecer os estágios da dor todo mundo que passa por isso passa por etapas por estágios e respeitar qualquer ponto desse processo é procurar alguém que o respeite e que acolhe os seus sentimentos sem tentar amenizá-los do tipo isso vai passar calma espero tempo cura tudo dar vazão à mágoa pressupõe também aceitar a sua própria vulnerabilidade e dar o terceiro passo quando estivermos prontos o terceiro passo naturalmente amigo ouvinte é conceder o perdão porque o perdão lembram os nossos autores é uma escolha não é um sentimento ninguém sente o perdão perdão é uma atitude é uma escolha é uma decisão porque dizem eles nós crescemos através do perdão perdoar é o modo de se passar do papel de vítima para o papel de herói em nossa história enquanto estamos na mágoa no ressentimento ruminando e planejando vingança em muitos casos nós estamos presos subjugados dominados por esses sentimentos estamos na condição de vítimas o perdão nos retira dessa condição e nos coloca como um sujeito autoral da própria vida sabemos que estamos superando dizem eles quando somos capazes de contar uma nova história perdoar então é isso é contar uma nova história não é contar a história da mágoa da dor do sofrimento do ressentimento isso foi a primeira etapa a segunda etapa é dar vazão à mágoa a terceira é escolher o perdão é contar uma história de superação a história de uma vida que dá certo por conta exatamente dessa capacidade de retomar o curso do desenvolvimento depois do trauma da pancada do sofrimento da traição e assim por diante e a quarta etapa desse caminho segundo os nossos autores é renovar ou abrir mão do relacionamento porque nós normalmente acreditamos que o perdão só ocorre quando existe a reconciliação nem sempre isso é possível eles falam que sempre é preferível renovar o relacionamento a menos que sua segurança esteja em risco nós precisamos reconhecer os nossos limites e as nossas necessidades como eles falam peça aquilo de que precisa ao agressor para poder renovar ou abrir mão do relacionamento você pode precisar de um pedido de desculpas uma explicação um objeto palpável ou nunca mais voltar a ver a pessoa eles prosseguem analise seu papel em qualquer conflito ao renovar ou abrir mão do relacionamento você se liberta do papel de vítima e se liberta do trauma essa ideia de reconciliar isso precisa ser visto com cuidado porque perdoar não significa necessariamente continuar o relacionamento de amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento nem sempre isso é possível quando conseguimos é um crescimento a dois ou um grupo inteiro cresce mas nem sempre é possível amigo ouvinte ficam aqui então essas reflexões fica aqui a dica dessa excelente obra o livro do perdão para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo da editora Valentina de Desmond Tutu e sua filha uma alegria poder estar aqui com você nessa oportunidade refletindo trocando algumas ideias segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965 até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário produção e apresentação Henrique Fernandes Música